Nós não podemos escolher o que acontecerá conosco, mas podemos escolher como vamos reagir a isso. Estamos em plena crise do coronavírus, muitas empresas sabiamente estão seguindo as orientações dos profissionais de saúde, permitindo que os seus profissionais trabalhem à distância, muitas vezes de casa, para garantir que passemos por essa onda o mais rápido possível. E por que sabemos que assim funciona? Porque outros países que fizeram o dever de casa já passaram e já estão voltando ao normal. Então, se todos nós contribuirmos, passaremos o mais rápido possível, da forma mais efetiva possível. Não só garantindo o nosso bem-estar, mas o bem-estar de toda a população. Então, estamos seguindo as orientações de que todas as pessoas da Nortos fiquem em suas casas e trabalhem de lá, produzindo o que conseguirem e o que puderem durante este período. Estamos adotando essas medidas também, cancelando todos os nossos eventos em todos os lugares do Brasil, além do que muitos dos nossos clientes também já tinham percebido a importância de fazerem isso. Então, de uma forma muito harmônica, tudo está se organizando. A ideia agora é como que a gente pode aproveitar esse momento, onde ficaremos mais reclusos, onde muitos executivos deixarão de estar viajando para cima e para baixo nos aeroportos, esse tempo livre, além de passar um tempo com a família, o que pode ser feito? O que podemos fazer de produtivo nesse período? Nós teremos aqui na frente uma retomada e é preciso estar muito forte para esse momento. Então, eu escolhi cuidar da minha alimentação, fazer atividade física, meditar, descansar ao máximo em termos de boa qualidade de sono durante a noite. Escolhi também alimentar a minha mente com excelentes leituras. Também escolhi exercitar a minha mente escrevendo um livro. Também escolhi exercitar a minha mente criando alguns projetos que eu tinha muita vontade. e vou aproveitar esse tempo para tirá-los das ideias, colocá-los no papel e deixar tudo prontinho para serem executados assim que as coisas retomarem. Eu estarei me sentindo muito bem fisicamente para retomar toda a atividade e várias coisas estarão muito bem organizadas. Nos últimos meses, eu li vários livros e alguns me impactaram de uma forma muito especial. E são esses livros que eu gostaria de compartilhar com vocês. Os livros que, para mim, fizeram o maior sentido. Quem sabe algum deles possa chamar a sua atenção. Eu vou começar aqui com este livro do Yuval Harari, chamado 21 Reflexões para o Século XXI. Este livro é incrível. Ele fala sobre os desafios contemporâneos que estamos vivendo e ele cria um ambiente que nos permite fazer reflexões sobre temas que, muitas vezes, nunca tínhamos pensado. Então, é um livro que instiga a nossa inteligência. O autor é muito sagaz, ele é perspicaz, ele consegue trazer temas de um ângulo que, muitas vezes, não é explorado ou que nunca foi explorado antes da abordagem dele. Então, eu gostei demais dos três livros. Tanto é que eu trouxe os outros dois livros dele, porque, caso você ainda não conheça, ele escreveu o primeiro livro da trilogia, que é o livro chamado Sapiens. Este livro aqui fala sobre uma breve história da humanidade, ou seja, ele conta toda a história da humanidade. Ele é um historiador e ele deu luz a como nós chegamos onde chegamos. É um livro encantador, você começa, não consegue parar até terminar o livro, porque é muito gostoso de leite e leva também a fazer reflexões incríveis e faz você compreender muito mais sobre a nossa sociedade atual no formato em que ela está constituída. Na sequência, ele lançou este segundo livro aqui, chamado Omo Deus. Este livro retrata o futuro. Então, neste livro, ele fala sobre como avança o tecnológico, sobre a questão da amortalidade, sobre a importância da felicidade para a humanidade e fala também sobre divindade, ou seja, como a tecnologia vai nos tornar seres capazes de fazer coisas que apenas eram descritas para os semideuses que os gregos acreditavam. Então, um é sobre o passado, o outro é sobre o futuro e este livro sobre o presente. Se você já leu os dois anteriores, este livro é um livro fantástico para o momento atual e faz com que a gente repense bastante o momento político, econômico, social que estamos vivendo. Inclusive, entender um pouquinho sobre como a tecnologia vai impactar as nossas vidas. Então, fica aqui esse primeiro convite de leitura para você, dessa trilogia do Yuval Harari, onde nós temos o livro Sapiens, Omo Deus e as 21 lições para o século XXI. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.